Quando você é loucamente rico, a vida pode ser um sonho! Jim é muito rico, mas ele nem é o cara mais rico de Trunhai! Sempre tem alguém mais rico que você! Ruby é a garota mais rica da escola! Ela tá matriculada em três escolas ao mesmo tempo! E seus pais compraram pra ela um helicóptero particular! Mas nem todos são ricos! Dilla não pode pagar nada disso! Tudo que ele tem é um trevo da sorte! Jim e Ruby estão constantemente competindo pra ver quem é o melhor! Cada aula se transforma numa batalha! Pra provar qual é o melhor! Seus sentidos de arte são bem diferentes! Jim prefere arte abstrata! E Ruby só quer mostrar como ela é rica! Mas Dilla é naturalmente talentoso! E ele pode transformar manchas de tintas em uma obra-prima! Ele não se importa com dinheiro! Ele é o cara mais surtudo de todos os tempos! Então ele é ótimo em tudo que tenta! Caminhar é tão antiquado! Por que desgastar seus preciosos pés se o futuro é agora? Mas nada se compara com como Dilla se movimenta! Ele tá andando de patins! O faxineiro tá assustado! Mas eles parecem legais! Quando Jim está tendo problemas pra estudar, ele pergunta as pessoas que têm mais tempo livre! Os cientistas! Dilla recebe ajuda do faxineiro e de sua sorte! Quanto a Ruby, ela é bastante aberta sobre o fato de que tá recebendo ajuda! Os vencedores do Nobel estão fazendo teste na frente de todos! Mas eles têm métodos diferentes! Então vai haver um bom e velho debate! O barulho torna impossível a concentração! E pode chamar muita atenção! Então a professora vai ficar brava! E as consequências serão severas! Como uma nota ruim! Jim recebe uma, no entanto! A professora descobriu que ele tava trapaceando! Mas ninguém notou Dilla! E ele recebe um a mais! Quem desconfiaria que o zelador era tão inteligente? Jim nunca traz muitas coisas pra escola com ele! Seu estojo elegante tá cheio de dinheiro! Ouro e a sua caneta favorita! Bom, Ruby não tá impressionada! No estúdio dela tem ainda mais dinheiro, ainda mais ouro e o seu planner favorito! Ele é cravejado com diamantes! Todos estão com ciúmes! Incluindo Jim! Mas o planner tem suas desvantagens! É tão brilhante que Ruby nunca escreveu nada nele! Mas Dylan tem os materiais escolares mais estranhos! Ele adora coisas vintage! Então ele carrega uma bolsa, um tinteiro e uma pena do seu tataratataratataravô! Todo mundo adora almoçar! Você pode comer e fazer uma pausa nos estudos! Mas nem todos os almoços são iguais! Em vez de um hambúrguer, Dylan come um pequeno ovo de galinha! Posto por uma pequena galinha desnutrida! Mas ele não se importa! Ruby pode pagar qualquer comida que ela queira! Já que ela é tão rica, ela pode comprar qualquer prato! Mas em vez disso, todos os dias ela recebe um recipiente segurando um novo chefe com estrela Michelin! Encolhido usando uma tecnologia secreta que apenas poucos conhecem! Mas nem sempre funciona! Às vezes os chefes têm problemas na cozinha! E Ruby acaba com fome! E os chefes acabam demitidos! Todos riem de Dylan por ele ser pobre! Mas ele não se importa! Mesmo que o seu armário não seja lá essas coisas do lado de fora, o interior é incrível! Dylan está feliz em ir com Jimmy e Ruby numa turnê! Eles estão realmente impressionados com o armário! Tem uma sala enorme lá! Nem mesmo eles têm algo assim! O trajeto de Dylan também é super curto! Porque ele mora lá! E daí se ele não é rico? Ele vai compartilhar o que ele tem com os seus convidados! Mas eles não apreciam a sua hospitalidade! Dylan não precisa de dinheiro pra ser feliz! E é pra isso que serve o trevo dele! Ele nunca o perde de vista! Jim está com muitos ciúmes de Dylan e decide roubar o trevo! Mas pegar o trevo da sorte é muito mais difícil do que ele pensava! Jim pensou que teria sorte! Mas estava errado! Quando você é milionário, você deve parecer rico! Todos os dias antes da aula, Jim vai a um estilista! E ele não está sozinho! Ruby faz a mesma coisa! Dylan realmente não se importa! O zinador corta o cabelo! Isso parece bem especial! Seu cabelo acaba em todo lugar! E ele não é o único que acaba parecendo diferente! Jim está tentando roubar o trevo de Dylan! Mas Ruby também! Mas ela finge que não está interessada no trevo! Mas em Dylan! E ela conseguiu chegar bem perto dele! Mas ela não sabia que o trevo tinha um guarda com dentes afiados! Esse hamster é o melhor amigo de Dylan! Dylan tem muita sorte! Mas ele também é um pouco estranho! E ele veste uma gravata borboleta todos os dias! Bom, ainda não está pronto! Para crescer é uma gravata borboleta completa! Mas até ele deu o poder de voar! E ele ainda não pode controlar! Mas quem disse que treinar borboletas é fácil? Não podemos viver sem tecnologia! Quanto mais rico você for, mais legais vão ser os seus dispositivos! Ruby está vivendo já em 3008! Enquanto o Dima ainda está 2 mil anos atrasado! Quanto a Dylan! E ele ainda está usando uma máquina de escrever! Você pode achar isso estranho, mas... Espera! Dylan é tão bom em usar sua máquina de escrever! Que ele pode até jogar nela! Ninguém sabia que essa era uma opção! Mas Dylan tem uma sorte incrível! Você acha que as pessoas ricas nunca choram? Claro que elas choram! Mesmo que seja só uma espinha! Mas eles lidam com todos os tipos de coisa... De uma forma muito mais fácil que uma pessoa normal! Ruby tem uma equipe inteira de especialistas em sua folha de pagamento! E uma delas é a primeira pessoa que ela liga para quando aparece uma espinha! E ele oferece a ela um tratamento experimental! E isso vai se livrar de sua acne para sempre! Apenas tenha cuidado! Ainda está numa fase experimental! Não foi muito testado! Mas Ruby parou de prestar atenção na frase... Livre-se da acne para sempre! Ela deveria ter continuado ouvindo! Ela colocou tudo no seu rosto e ficou horrorizada! A loção é tão forte que a transformou num bebê! Mas felizmente o inventor planejou com antecedência e já criou um antídoto! Ruby, presta mais atenção na próxima vez! Se você precisa se animar, tome um café! Essa é a bebida favorita de Dib! Ele gasta toneladas de dinheiro com isso! Mas ele nunca experimentou o tipo de coisa chique que Ruby bebe! Ela tem os cafés das melhores plantações do mundo entregues em sua mão por pilotos que também são baristas! Eles assam o grão direto no avião! Isso é realmente algo que a garota mais rica do mundo merece! Derramar seria uma pena! Mas Ruby faz isso! O café está arruinado! Mas não para Dylan! Ele nunca provou nada tão gostoso assim antes! Ele até usou um pouco como máscara facial! Ruby está tão chateada! Então Jim faz algo legal e lhe oferece o seu café! Mesmo que não seja tão chique quanto o dela! Às vezes a escola pode ser chata! Jim gosta de balançar em sua cadeira! Mas você não deve fazer isso em uma cadeira que pode cair! Então ele substitui a sua cadeira por uma cadeira de balanço! Ruby também quer uma cadeira nova! Então ela compra a cadeira mais cara do mundo! Ela pode pagar! Em breve ela ganha um trono de verdade! Isso vai mostrar o quão rica ela é! A garota mais rica da escola! Mas isso não é suficiente! Você não pode sentar num trono sem uma coroa! Mas você também não pode simplesmente fazer as coisas sem pensar nas consequências! Os cavaleiros não estão felizes que o seu rei foi roubado! Mas eles estão aqui para pegar seus pertences de volta! Ruby não quer largar seu trono! Mesmo que Dylan tenha sugerido um acordo! Ela não está feliz com isso! Ela é muito rica para sentar numa caixa! E muito pesada para sentar no empregado! Se nossa triva acabasse no round 6, isso seria loucura! Imagina o que eles fariam com o desafio dos doces! Jim não usaria uma agulha! Ele usaria uma máquina de costura! E mal terminaria a tarefa Enquanto a visão é laser de Ruby Assaria o biscoito! Dylan usaria apenas o doce como um alfinete Se você acha que Jim alguma vez não flexionou Você não conhece de jeito nenhum Certa vez ele trouxe um globo de ouro para a aula Mas Ruby ainda tinha algo melhor É um monograma da Terra aqui para ver o futuro Mas vai longe demais! Ninguém quer ver isso! Ver o futuro é uma coisa Mas Dylan está preso no passado E ele ainda acha que a Terra é plana Ele não quer ouvir a ciência Dylan é estranho Mas ninguém o intimida muito É inútil É inútil Ele é tão sortudo que pegadinhas não o atingem Enquanto ele tem o seu trevo da sorte Ele é intocável Não importa o que Ruby e Jim tentem É tudo inútil Ele é muito sortudo Mas Ruby e Jim estão correndo o risco de ser expulsos Se não fosse por Dylan Eles certamente teriam sido expulsos Ruby e Jim são muito gratos a Dylan por salvá-los Eles até prepararam uma surpresa para ele Acredite ou não Eles fizeram algo legal Eles o surpreenderam com um apartamento Ele está tão feliz Mas antes que eles pudessem comemorar o seu novo lugar Ele precisa arrumar suas coisas Isso não demora muito Todas as coisas dele estão nessa caixa Dylan decide agradecer aos seus novos amigos Dividindo seu trevo da sorte com eles Assim como um armário misterioso Que ele nunca viu antes Costumava ser coberto de sinais de alerta E Dylan não queria abri-lo Mas Jim fez o que queria E ele não sabe exatamente ler O que tem nesse armário? Na primeira vista tudo parece igual Exceto... Parece que os nerds estão na moda agora Até os atletas têm medo deles Pra pessoas de outro universo É difícil acreditar o que os olhos veem É como se esse mundo tivesse sido feito pra Dylan E agora ele é um deles Mas essa não é a única coisa estranha Não acontece que nesse mundo Ruby é uma faxineira O zonador tá fazendo seu trabalho E vice-versa Esse universo paralelo é uma loucura Mas a roupa e o esfregão sabem claramente Que pertencem a Ruby Não importa o quanto ela tente se livrar deles Eles continuam voltando Vamos verificar Dylan novamente Até agora Dylan tá curtindo o novo mundo O grupo de tubarões matemáticos é bastante diversificado E eles não são como tubarões da ciência Porque sempre que eles não estão flertando com garotas Eles estão fazendo experimentos Não é à toa que os nerds são populares Eles podem facilmente transformar seus telefones antigos No iPhone mais recente Graças ao milagre da ciência A única pessoa que não tá se divertindo aqui é Jim Parece que ele vai ser o mesmo aqui Como se ele estivesse no seu próprio mundo Embora ele tenha se tornado um telefone por um tempo Ele ficaria assim Mas Dylan se sentiu mal E usou sua impressora pra trazer Jim de volta Jim se sente como um peixe fora d'água nesse universo Ele era o palhaço da classe antes E ele ainda é Mas ele não sabia como se trata os piadistas nessa universidade Nesse mundo os nerds são reais E todo mundo tem que se curvar Eles não gostam de estranhos Eles o submetem a uma antiga tradição Uma batalha até a morte Em Dungeons & Dragons Apenas o guerreiro mais digno pode passar Através do julgamento da masmorra O Jim respeita essa antiga tradição? Claro que não Ele não respeita nada Mesmo nesse mundo O Jim já ganhou uma má reputação Os nerds estão preocupados Mas eles não vão deixar de vencer No mundo deles os nerds dominam Até os jogos tem poderes mágicos Então a carta inversa funciona em suas brincadeiras E vira brincadeira de volta pra ele Toda vez que ele tenta pregar uma peça em alguém Ele falha Mas ele não terminou Pra horror de Jim A pior coisa que você poderia ser nesse universo Né burro? Agora a Jim é o motivo de chacota da escola Ele foi até indicado pra um prêmio de estupidez Enquanto isso Dylan está se tornando popular Todas as garotas mais legais da escola o amam Mas eles tratam o Jim como se ele tivesse uma doença Ele é um estranho total E ele precisa fazer algo sobre isso Ele e o Ruby decidiram fugir Mas o portal está fechado Não há nada no armário estranho O que eu tenho de errado? Certo Eles chegaram aqui juntos Então eles provavelmente só podem sair daqui todos juntos Isso não vai funcionar sem Dylan Se quisermos voltar ao nosso mundo Precisamos encontrá-lo Ou vamos ficar presos aqui pra sempre Nesse universo louco governado por nerds E onde o Ruby não pode tirar essas roupas de zeladora? Muito tempo atrás Os nerds viviam juntos em harmonia Mas tudo mudou quando os estranhos atacaram Os de fora não querem aceitar suas tradições Eles estão quebrando todas as regras E agindo estranhamente Apenas Dylan pode ser totalmente integrado aqui Jim está tentando se encaixar com os tubarões da ciência Eles o estão tratando como se fosse uma cobaia Disseram-lhe que é uma grande honra Quem sabe daqui uns anos ele também pode ser um nerd Ele só vai precisar sobreviver a alguns experimentos E voltar do espaço de alguma forma Esses nerds são mais durões do que Dylan pensava A única garota numa escola cheia de atletas? Confira em Trom Trom Trick Tchau! 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 Tchau!